Música Terceiros podem assistir a um teste do polígrafo? Muitas vezes fazem-nos essas perguntas. Essa pergunta é dizer, as pessoas perguntam ou pedem estar presentes no teste do polígrafo de outra pessoa. E isto pode ter várias razões. Talvez porque suspeitam do teste, suspeitam do técnico, medo que talvez haja suborno. Talvez sejam pessoas controladoras ou simplesmente curiosas ou talvez até querem ajudar no processo. Existem várias razões, mas é uma pergunta que muitas vezes nos fazem. No entanto, o teste do polígrafo é unicamente aplicado e realizado à pessoa examinada. Estando presente, o técnico é a pessoa examinada, unicamente. E isto tem várias razões. Em primeiro lugar, porque já é um requisito da Associação Americana de Poligrafia. Em segundo lugar, é importante que a pessoa se sinta à vontade com o técnico. Também o técnico precisa, às vezes, de realizar certas perguntas. E não quer que a pessoa esteja numa situação embaraçosa porque haja uma terceira pessoa aí presente. E o instrumento do polígrafo é um instrumento ultrasensível. E qualquer distração pode ter uma distorção nos registros dos dados fisiológicos. Em resumo, num teste do polígrafo, estão unicamente presente o técnico do polígrafo e a pessoa examinada. Porque o objetivo mais importante num teste do polígrafo é de obter uma alta fiabilidade sobre os registros, sobre os resultados do teste do polígrafo. Então, não podemos assumir nenhuma distração, nenhuma outra coisa que possa fazer que o teste do polígrafo não possa ter essa fiabilidade. Razão pela qual, unicamente, unicamente, estão presentes o técnico e a pessoa examinada. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal, subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. subscreva o canal.